Aí errou feio, viu filhote? Joguei, peguei o boost, joguei de volta, fiz a volta, meia lua lá vou eu, joguei no gol golaço. Que golaço, meu irmão do Celta! Meu irmão do Celta, o homem chega no Rock de Liga e como? Nossa, no meio de campo, um gol que nem Pelé fez isso aí, nem o Pelé. Galera, hoje eu vou trazer a gameplay de um jogo que ninguém mais joga, Rock de Liga. Eu só lembro do iShow jogando isso aí, Rafão livrindo com dengue. Irmão, estreiei, botei minha chuteira, meião no pé, na canela de Bentivy, botei o meião e entrei no campo do Rock de Liga. Rafão que tinha o seu futebol alegria no Free Fire agora vai jogar Rock de Liga. Que lindo, Rafão, que lindo! Então vocês vão ver a primeira gameplayzinha de Rock de Liga aí, mano. Eu não sei jogar, mas eu até que fiz uns golzinhos bonitos, meteram o gol que nem Pelé fez. Lá do meio de campo, tô jogando vários jogos lá na Bui a partir das 16 horas, então acompanha minhas lives, tá na descrição. Não esquece que o likezão e vamos pro vídeo. Minha primeira vez jogando Rock de Liga, então... Nossa, mas que essa música tá alta, hein, filhote? Essa música de discoteca aqui de Bar do Marley, mano. Parece que eu acabei de entrar no Bar do Marley. O Marley tá lá com o taco de sinuca. Mas beleza, como eu sou bot nesse jogo, eu vou jogar. Falei, mano, dane-se, eu vou postar porque eu quero. Galera, vocês vão curtir. É um jogo bem legal, já tá passado, né, já é o jogo que todo mundo já jogou, já saturou. Mas eu vou jogar. Então vamos jogar um 3v3 aqui, né, mano? 3v3zinho. De cria, né? Scral, passa a caldo do carro aí, Scral. Nossa, a música é mó boa, irmão. Tá procurando, não acha ninguém. Tem eu e mais dois no servidor. Bora, 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 agora começou. Faz o nome do pai entrar lá pra mais serra, fã. Vou entrar pro time competitivo de Rock de Liga e da Laos. Ô, PlayHard, me leva que eu tô jogando bem até no jogo de carrinho, tá? Bora, eu já peguei a noçãozinha, fui dar aquela treinada. Vem, vem, joga, cruza, 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 cruza. Joga no Peter Pan, vou dar só aquela no Peter Pan. Menino voador. Joga no Peter Pan. Joguei. Marcação, calma, 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 calma. Calma que tem eu. Começou mais o futebol, alegria, para mais alto. Ele já chega com a camisa nova, já mostrando que no Rock de Liga também vai amassar, tá? Os caras iniciantes também, mano. Eu tenho uma noçãozinha do console aqui. Pega! Ai, quase! Rezinha, rezinha, rezinha. Se jogar tem eu, se jogar tem eu, se jogar tem eu! Ai, eu passei muito perto, irmão. Mas é meio avançado. Joguei de cá. Se jogar tem eu. Ai, tentei de bicicleta. Frecimento, mostela, putórios, furo, ou furão. Ai, tentei de bicicleta. Ai, mostra o que tem, sempre no pé. Tá, Rafão? Ai, meu Deus, eu sou horrível. Quase, irmão do Celta. Vem, 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 vem que eu tô aqui. Vem que eu tô aqui. Primeira, primeira, não dá pra falar. Ah, Rafão, tá ruim. Primeira, irmão. Quem já nasce um gênio? Nem Pelé já nasceu sabendo jogar bola. Nossa, que bolão. Que bolão. Se cruzar, tem eu. Meu Deus! Quase, irmão. Ó. Eita, tô dando umas jogadinhas no som de jogo. O Peter Pan. Metire o Peter Pan. Saltei. Ai, vai, 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 vai. Ai, tirei o gol do meu time. Vai, vai, Wadisão. Meu Deus, que bola. Ronaldo. Vai, vai que agora é hora do gol. Vai que agora é hora do gol. Se jogar em mim, eu tô aqui. Não, eu sou horrível. Lixo. Meu Deus, eu sou um lixo. Sai, 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 sai. Deixa com quem sabe. Deixa com quem sabe. Meu Deus, eu sou horrível. É desafio do travessão essa merda aqui, pô. Calma. Vem levando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá na... Toca a música do Fox Sports que ele botou lá. Calma. Play hard, calma. Eu tô aqui, hein. Quanto time de Rocket League me chama aí? Pro Play de Rocket League. Ninguém joga mais, mas eu tô lá. Meu parceiro, vamos levar esse moleque aí. Tamo querendo montar o time da Laude de Rocket League. Nossa, quase que eu meto ainda mais um. Era só pra ficar bonito. Era só pra ficar bonito. Tá bom. Primeirinho aí deu pra aquecer, filhote. Deu pra brincar, tá bom? Deu pra brincar. Bora, bora. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Só pra vocês verem a minha habilidade. Intranscendível no Rocket League. Bora. Vem. Já pegou confiança o Rafão. Rafão já tá com a cabeça erguida. Pegou confiança. Ai, 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 ai. Meu Deus, mas você é cego, hein, irmão. Ai, errou feio, viu, filhote. Joguei. Peguei o boost. Joguei de volta. Fiz a volta. Meia lua, lá vou eu. Joguei no gol, golaço. Ah, que golaço, meu irmão do Celta. Meu irmão do Celta, o homem chega no Rocket League como? Nossa, do meio de campo. Um gol que nem Pelé fez isso aí. Nem o Pelé. Meu Deus, cara, que golaço, cara. Metire do meio de campo. Chutão retão também, quero nem saber. Chego dividindo. Vamos, o cara é horrível. Será que é boteco isso aqui, mano? É da máquina, será? Dá de mim. Dá de mim que eu boto lá dentro. Toma. 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 Ai. Para essa bola aí, irmão. Para a bola, para a bola, pô. Não, 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 não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não deu pra evitar isso aqui, não. É, acontece. Acontece. Voltou. Calma. Vai dar tragédia aqui, irmão. Vai dar tragédia. Vai dar tragédia. Ai, Jesus. Parece o Vanderlei dirigindo o Chevette depois. Que sai loucaço de camelinha do boteco, irmão. Não acerta nada. Meteu o chapéu em tudo. Vai botar na rede. Meu Deus. Inacreditável futebol clube. Meu Deus, eu errei, irmão. Irmão do Celta. Que eu errei esse gol. Inacreditável futebol clube. Sai, que é meu. Sai, que o gol é meu. Sai, que esse aqui tem... Ai, Jesus, irmão. Irmão, sai da frente, cara. O cara do meu time tirou o gol, mano. Sai. Boa. Aí, ó. Parabéns. Parabéns, cara. Parabéns. Desculpa a tua que nós perdemos o gol lá, mano. Seu fome. Olha lá. E eu ali de casquinha quase tiro, mano. Pô, deixa eu falar que esse cara... Esse cara é horrível. Esse cara do meu time aqui. Eu vou xingar ele. Eu sou tóxico. Não é bem assim que a roda anda, irmão. Espera que eu vou empatar. Calma que aqui tem Rafão. Calma que tem Rafão. Calma que tem Rafão. Calma que tem Rafão. Calma que tem Rafão. Ele mesmo cruza e ele mesmo faz o gol. Cruzei de novo. Ah, fiz merda. Não! Não! Guadizão! Calma que tem eu. Calma que tem eu. Calma que tem eu! Ai, na trave! Calma. Ô, bora, bora, bora. Bote gol, bote gol. Ô, Poncho, você tá dormindo, filhote. Joguei ele a bola. Era pra dar de peixinho, mano. Ai, mano, meia 30 segundinho. 30 segundinho, Rafão. Vai que você tá jogando sozinho, Rafão. O outro ali tá na cachaça. Meu Deus, que tragédia, cara. Só se eu der o mágico agora, mano. Ai, calma! Sai da minha frente, irmão! Ah, mano, mas chutei que nem a... A idosa, mano. Chutei a bola um quilômetro por hora e quer fazer o gol. Joga. Não, vou meter o gol daqui, ó. Boa, Poncho. É tudo culpa tua que nós perdemos essa merda aqui, Poncho. Poncho, obrigado, Poncho. Você estragou minha gameplay. Mas tá bom, galera. Essa aí foi a primeira gameplay horrível do Rafão no Rocket League. Vou deixar vocês aqui. Não esquece de deixar o likezão. Não esquece de acompanhar minhas lives na boi, que eu tô jogando várias coisas. Tô jogando no Rocket League, tô jogando... Vou começar a postar vários jogos aqui nesse canal também, mano. Pra ver se vocês curtem. E é isso, mano. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.